Cidade CPF, nome completo, Estado-Maior da Restinga. Skuriba! Pra toda a comunidade da Tricolor da Zona Sul. Alô, Restinga! Tudo fun! Tudo fun! Agora é sério! Ihh! La-ya-la, 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 la-ya-la-la, la-ya-la Sabe que o show de todo artista tem que continuar És tu, Elis, a rainha do palco, a mais pura emoção A voz de um país é a fascinação Sorriso Que reflete em luz Tanto talento Cada nota flora o sentimento Desde o tempo Quem cantava o clube do guri E a música Se entrega a essa linda travessia Perfeita Encontro letra e melodia Cantor igual Nunca ouvi Cai, tira, tira fora Salve a pimentinha A diva dos festivos Então chega de saudade Vem ver a tiga Cantando nas águas de março Como Cai, tira, tira fora Salve a pimentinha A diva dos festivos Então chega de saudade Vem ver a tiga Cantando nas águas de março Como A musicalidade A musicalidade Que invade o corpo da cabeça Os pés Para a qualidade De cantar de tudo Samba A bola Sou jes O orgulho de ser mulher De lutar contra a opressão De lançar estrelas ao céu Construir uma constelação Vivendo e aprendendo a jogar O canto ecoou até em parte Eu quero uma casa no campo Para redescobrir toda essa arte Teus ramos hoje florescem Seguindo o caminho Nesse teu cantar E show! Sabe que o show de todo artista Tem que continuar E lá vai o trem Assum tão bonito Meu estado maior Brilha do infinito Tem jangada no mar Hoje tem a razão Elis Regina em cada Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai O trem Assum tão bonito Meu estado maior Brilha do infinito Tem jangada no mar Hoje tem a razão Elis Regina em cada canção É isso aí É isso aí, gente Agora a chapa vai esquentar, hein? Estado maior da Restinga Grande escola da Zona Sul De Porto Alegre Estado maior da Restinga Com o meu presidente aqui Preto O Dico que tá chegando Presidente, eu vou começar já De cara te perguntando Estado maior da Restinga Com algumas novidades Já conhecidas da casa Como o Sandro Porta-Bandeira Que já é da casa Mas não estava como Primeira Porta-Bandeira E o Dico que veio Do maior de escola Conta pra gente Como é que tá sendo Esse trabalho aí De renovação Já tem pessoas Que não são renovação Mas fazendo parte Da escola aí Na verdade o Dico Nós podemos trabalhar Um pouquinho No carnaval passado E me apresentou Uma proposta de trabalho Um projeto de trabalho Onde nós nos apaixonamos E embarcamos A gente tá muito feliz Com o andamento Que ele vem conseguindo dar Em todo o segmento Da escola Muito feliz A Tinga passa Por um sistema De profissionalização Então a gente Tá muito contente Com isso O retorno Do Sandro Pra escola É uma alegria Muito grande A lembrança Que se tinha do Sandro Eram dois ou três Campeonatos Dois campeonatos Três campeonatos Então dispensa comentários Três desses aí Eu tava lá em dois Exatamente Tu estava em dois Então a gente Tá muito feliz Hoje com o Elvio Aqui Então é uma jovialidade Dentro da Tinga Que traz Que continua Trazendo essa garra Que tem lá Os tinguereiros Então eu tô muito feliz Nosso carnaval De novo Será um carnaval De muita responsabilidade E a gente Com certeza Vai voltar no sábado E presidente Voltar no sábado Tá sendo muito modesto A Rexinga é uma escola Que trabalha pelo título E a Rexinga Tá de parabéns Sempre fazendo um grande carnaval E pra mim Não vou ser modesto Em dizer Que a Rexinga Tem o melhor O melhor tema Enredo Falando de Elis Regina Do carnaval de 2014 Isso aí eu não posso ser Demagogo Que dizer A Rexinga tem O melhor tema Enredo do carnaval de 2014 Como é que surgiu Essa parceria Essa Essa Lembrança De falar de Elis Regina Na verdade Isso foi um amigo Da Tinga Um amigo do carnaval Que me sugeriu Por muito tempo Nós nos reunimos A comissão Se reúne a comissão de carnaval E define O enredo Mas fazem exatamente Quatro anos Que a Tinga Não escolhe enredo E ela Como rainha Tem sido biônica Os enredos Tem sido biônicos Esse enredo Foi uma sugestão Do nosso amigo Do nosso parceiro Paulo Ferreira Nós estávamos tomando um vinho E ele disse o seguinte Poxa Quem sabe Tu não homenageia A Tinga Não faz uma homenagem Saudosa A Elis Regina E a gente levou Lá para Que vinho maravilhoso A gente levou A gente levou isso Para Para o conhecimento Do restante Dos diretores E passou tranquilamente E está aí Essa felicidade Que é Falar e cantar A Elis Regina E passado Esse momento De escolher o tema Eu queria conversar Com o Dico Um pouquinho E colocar em imagem Na avenida Elis Regina Como é que vai ser? Cara É um presente Para todos Todo artista Que for Executar o trabalho Em homenagem A Elis Regina Cara É um presente Assim Eu não sei se O resto da minha vida No carnaval Vou ter um presente Como esse De falar De Elis Regina Que como artista Não tem igual Assim Então Tem uma palavra Que resume Tudo isso Assim De pesquisa De saber Da história dela Que é emoção Cara Então assim Tudo que a gente Está fazendo Todas as ideias As surpresas Que vão acontecer Então Tudo que a gente Está preparando É para Passar emoção Para o público Conta um pouco Da surpresa É isso Surpresa Então não dá Mas vai ter muito E a Elis Regina Ela tem um apelido Carinhoso Pimentinha E O Estado-Maior da Restinga Tem uma porta-bandeira Agora Com 15 anos Que é Como se fosse Uma pimentinha Então Do Estado-Maior da Restinga A gente tem muito orgulho Em duas coisas E eu quero falar uma coisa Não fui convidado Para os 15 anos A gente tem orgulho A gente tem orgulho De dizer duas coisas Na casa do vice-presidente Edson Moro Boca Mais ou menos Uns 11 anos atrás Eu havia dito Que quando E se eu viesse A ser o presidente da Tinga Uma menininha Que andava Estava brincando Na piscina do Boca Seria O estandarte da Restinga E está aqui Esse mulherão hoje Esse destaque maravilhoso Que é a Tatiela E a Vitória O que fosse fazer na Tinga Faria bem Se ela fosse Ser a primeiro Repique Seria o melhor Se fosse a primeiro Tamborim Seria o melhor Se fosse a primeira Gogo Melhor Se fosse a primeira Passista Seria a melhor Que é um talento Maravilhoso Filha do nosso Querido Robinho Que estará aqui No próximo programa Exato No próximo programa Estará o Robinho Aqui Então a gente tem O orgulho Dessa renovação O material humano Da Restinga O Robinho Da Restinga Está cantando Na Praia Então a Restinga Tem um material humano Maravilhoso Quem está falando Da Porta Bandeira Queria pedir para o Sandro Sandro O Estado maior Da Restinga Tem uma Agora fazendo Vários Sambas De quadra E com a vinda Do Vitinho O Vitinho Compôs um samba De quadra Para o Sandro Tanto que O André O Vander O Mocidade O Betinho Mocidade Fez o samba De quadra Tem como apresentar O samba de quadra Agora Do Estado maior Da Restinga Para a gente Apresentar A primeira Primeira Porta Bandeira Juntamente com o Chula Que é maravilhoso A gente está Supongo Agora Música A melodia Mais sincera Em minha vida Adicionante A que me faz Arrepiar O solo No bordão De um violão O giro Da Porta Bandeira Encanta Me escanda